O anjo do céu O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, sem toda inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, sem toda inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não chore, não chore Vem, oh meu bem, não chore, não chore, não chore Hey now, you're an all-star, get the game on, go play Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid And all that fun in the disco Only shooting stars break the mold It's a cool place, and they say it gets colder You're bundled up, now wait till you get older But the media men beg to differ Judging by the hole in the satellite picture The ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm, so you might as well swim The world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored Hey now, you're an all-star, get your game on, go play Hey now, you're a rockstar, get the show on, get paid All that fun in the disco, only shooting stars break the mold Go for the moon Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri